Você sabia que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de oliveiras do Brasil? E que o cultivo da azeitona tem crescido aqui no nosso estado? Por isso, este ano a abertura oficial da colheita da oliva foi na cidade de São Cepé, na região central. Este sítio vai colher 15 mil toneladas de azeitonas. Uma safra precoce, já que o pomar está com apenas 3 anos. E esse número só era esperado para a colheita que vem. A produção deve render cerca de 1.500 litros de azeite astra virgem. A notícia surpreendeu a empresa que tem a maior área de cultivo em São Cepé, 80 dos 100 hectares plantados no município. Em menos de 6 anos, já nós temos desde a muda, muda baby, muda normal, bonsai, árvores adultas e a indústria. Então nós já temos o azeite no mercado, a gente não consegue ter azeite de uma safra sobrando para a safra seguinte. Quase todo azeite de oliva consumido aqui no Brasil é importado. Mais de 99% do produto vem da Argentina e de países da Europa. Para mudar esse cenário, o Rio Grande do Sul está apostando no cultivo das oliveiras. As plantações mais significativas começaram há cerca de uma década e a área cultivada vem aumentando 20% a cada ano. É uma planta que começa a crescer a partir dos 600 milímetros e isso realmente nós temos demais aqui e por isso que as nossas plantas, inclusive, elas crescem rapidamente. Este ano, o Rio Grande do Sul deve produzir 400 mil toneladas de azeitonas em 2 mil hectares. São Cepé, no centro gaúcho, é o quinto maior produtor. Por isso, a cerimônia oficial de abertura da colheita no estado foi no município. Por meio de um aplicativo para celular e computador, o governo do estado vai cadastrar os produtores para saber a área e as variedades plantadas. Informações que vão ajudar a desenvolver políticas públicas para a olivicultura. Nós já estamos com o programa Pro Oliva exatamente buscando o desenvolvimento. A oliveira, aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, ela praticamente, em todas as regiões, ela tem potencial.